Oi pessoal, tudo bem? Hoje é domingão e olha aqui onde nós estamos na Hidral colocando um controle remoto em um... Tudo pra vocês, já tá pronto e a gente vai testar e mostrar pra vocês Bora tentar subir aqui pra mostrar um pouco Peraí Oi, fala oi pro pessoal E aí? Olha aqui pessoal, ele tá fazendo os últimos retoques Que que é isso aí que você tá acabando? Isso aqui são a instalação do controle Aí vamos mostrar pro pessoal como que vai funcionar isso aqui Não é mesmo? Você é o que mesmo? Ajudante de... Eu sou o que? Ajudante de técnico de eletricista É uma profissão muito fácil não Pra quem ainda não conhece um controle, mostra aí pro pessoal, pra quem ainda não conhece Peraí pessoal que ele vai mostrar pra vocês Coloca esse lugar, o controle Mostra aí Aqui ó pessoal, pra quem ainda não conhece, esse é o controle Ó, que legal E agora vai fazer tudo por aqui Tipo, tô ligando ele, dá pra ver aí? Dá pra ver Dá pra ver, pode mostrar Liguei de novo Tipo, vou dar partida no caminhão, tá vendo meu dedo aqui? Tá, mas chega mais pra cá no caminhão, claro Aí, pras pessoas verem melhor Vou dar partida Legal, né? Vou buzinar Agora eu vou acelerar o caminhão Agora eu vou desacelerar E agora eu vou afogar o caminhão Legal, né? Agora vamos descer Vamos ver se funciona Muito legal Tá tudo funcionando, pessoal Lembrando que esse caminhão não é nosso Nós não conhecemos o dono Só estamos instalando Bora, bora lá Então agora o operador tem Ele pode vir aqui Ele amarra a peça E ele vem no controle Então Vou colocar o desse também aqui Certo? E aí ele vai Trabalhar com o Com o dono Ó Dá pra ver aí? Dá pra ver Deixa eu Deixa eu patolar ele Deixa eu patolar ele Porque tá sem patolar E aí Eu vou desligar Eu vou patolar ele Que aí fica mais seguro Que aí eu posso levantar o muque Deixa eu pôr os pezinhos No chão Que aí você vai testar, né? E aí a gente já mostra Pras pessoas Já funcionando É muito legal, pessoal Olha pra vocês verem Ele vai Ele vai patolar ali, né? Pra gente testar Com mais segurança Né? Ó Vem? Ele vai patolar certinho Pra nós testarmos Aqui e mostrar pra vocês Que maravilha Deixa eu mostrar aqui pra vocês É um muque Novinho, pessoal Ó Ele patolou aqui Dá pra ver, né? E olha pra vocês verem Que obra de arte Que é Perfeito, né? Novo, novo, novo Uma maravilha E agora nós vamos mostrar pra vocês Que já tá pronto Olha pra vocês verem Ele tá fazendo isso tudo No controle remoto Viu, gente? Olha Dá pra ver, né? Tá puxando a lança? É Vou buzinar Vai buzinar Coloca a lança pra dentro aí Pra eles verem Fecha ela Tá abrindo, né? É Não, mas fecha pra eles verem Que realmente Olha isso, pessoal Que modernidade Que maravilha Ó Vou levantar Olha lá Abaixar Perfeito, né? A outra lança Abaixa, vou girar Ó Perfeito Vamos abrir a lança, né? Ó E tem mais Mais coisas Que ele não vai fazer Aqui por causa do espaço Mas dá pra vocês verem Que dá pra fazer Tudo no controle, né? Perfeito Aí o motorista cansa, né? Ele quer parar o serviço dele Aí Fechou Aí o motorista quer acelerar o caminhão Ele vem aqui, ó Quer parar de acelerar Aí ele quer desligar o caminhão Desliga também Legal Aí ele buzina pro encarregado Que tá passando lá do outro lado E depois ele dá partida de novo Beleza? Beleza Agora vamos embora Que a gente também é filho de Deus Até domingo Vamos pesquiro agora, né? Tomar um guaraná que nós merecemos Tomar uma guaraná bem gelada Que nós merecemos E esse muque que eu tava falando pro pessoal Esse muque aqui é novinho, né? É novo É novo Nem foi pra nenhuma obra, né? Não, não Acabou de fazer É, não, é zero Zero, zero, zero Acabou de fazer Ah, pessoal E aquele caminhão nosso lá Que a gente tá fazendo lá Que a gente mostrou pra vocês A gente fazendo Também vai ter um muque desse, né? Um maior Ele é um 43 pra 10 toneladas, né? A gente não postou ainda É, então Mas a gente vai mostrar pra vocês Vai chegar o nosso aí Vai chegar o nosso aí A gente também adquiriu um zero também Da Hidral Pessoal aqui fabricando uns muque aqui De excelente qualidade E a gente Com preços ótimos, né? Melhor preço do mercado Além da gente prestar serviço pra eles A gente também virou cliente Então agora vamos ter um muque deles também E o nosso também vai ter controle, né? Sim, senhora Sim, senhora Então é isso, pessoal Esse foi o nosso serviço de hoje Como nós estamos em ativa Todos os dias É dia de trabalho, né? E hoje foi mais um domingo de trabalho Bora, né? Bora pra casa agora Sair pra tomar uma guaraná bem gelada Dá tchau pro pessoal Até mais, pessoal Até mais Tchau, tchau, pessoal